Olá a todos, vamos agora para a nossa parte 6 do tópico de classificação dos trocadores de calor da disciplina de operações editadas 2, cujo objetivo do nosso vídeo, desta nossa aula, será classificar os trocadores de calor de acordo com o arranjo de escoamento. Então, mostrando mais uma vez aqui os critérios de classificação que nós já percorremos, agora vamos para o de classificar os trocadores, esses equipamentos de acordo com o arranjo de escoamento, já passamos por esses 4 critérios aqui, faltando apenas mais esses 2. Então, os trocadores de calor, dentre várias variáveis que devem ser analisadas durante o projeto desse tipo de equipamento, é o arranjo de escoamento. Então, nós podemos ter diversas configurações de escoamento dentro de um certo tipo de equipamento, sendo as principais variáveis que devem ser analisadas durante a escolha desse tipo de arranjo. Primeiramente, a eficiência requerida do equipamento. Então, nós temos que ter em mente qual é a quantidade de calor que nós queremos trocar entre os fluidos, e, a partir daí, analisar qual é o melhor arranjo, qual é a melhor configuração de escoamento a ser escolhida. Entretanto, esse não é o único critério. Também temos como critérios a queda de pressão permitida em ambos os lados dos fluidos, uma vez que, dependendo do tipo de arranjo de escoamento escolhido, essas quedas de pressão permitidas podem ser ultrapassadas, não sendo possível, então, o projeto para aquela configuração escolhida. Outro critério também é a velocidade de escoamento permitida. Isso aí vai depender também da bomba disponível, do tipo de fluido, e do tipo de escoamento, se é laminar ou turbulento, enfim. Então, isso aqui é outra variável que deve ser levada em consideração. O tipo de fluxo também, conforme já comentado. E, também, outra característica muito importante, isso para os engenheiros químicos, geralmente, nas disciplinas, a gente mal vai falar disso. Vai falar disso de forma esporádica, mas, por exemplo, para o projeto mecânico dos trocadores de calor, é importante avaliar o estresse térmico que o material vai passar, pois, dependendo desse estresse térmico, pode haver algum dano mecânico no equipamento. Tá bom? As temperaturas permitidas também, pois, dependendo do arranjo de escoamento, nós podemos ter uma ampla diferença de temperatura entre as correntes, em um dado local, e também uma ampla diferença de temperatura, dependendo do arranjo, pode ser maior, essa diferença de temperatura de entrada e de saída do trocador. E isso pode influenciar a escolha do arranjo de escoamento. É importante ter em mente o seguinte, primeiramente, nós temos que avaliar esses, dentre outros critérios, como, por exemplo, o tipo de tubulação disponível, bombeamento, outros critérios que fogem um pouco do projeto térmico e hidráulico do equipamento, para depois ver quais as configurações, quais os arranjos de escoamento que se enquadram melhor para a necessidade do nosso problema. Tudo bem? Então, em relação ao arranjo de escoamento, os trocadores de calor, eles podem ser classificados de duas formas. Passes simples, que nós iremos ver aqui os tipos, e multipass. Os passes simples, eles podem ser caracterizados, podem ser classificados como contracorrente, paralelo, ou de fluxo cruzado. Já o multipasse, nós temos, podemos dizer, de certa maneira, que temos configurações praticamente infinitas para esse tipo de configuração, sendo uma mescla desses outros três tipos de passes simples. Indo para o primeiro tipo de fluxo de passes simples, vamos analisar aqui o fluxo contracorrente. O fluxo contracorrente, como já podemos ver aqui na ilustração, ele consiste em, consiste nas correntes de fluido quente e fluido frio, escoando paralelamente uma a outra, só que em sentidos opostos. Certo? O fluxo contracorrente, ele tem como característica principal ser o tipo de fluxo, com a maior eficiência termodinâmica. Quando falamos em eficiência termodinâmica, estamos querendo dizer que ele consegue fornecer a maior troca térmica entre os fluidos. Tá bom? Como iremos ver, aqui nós estamos vendo apenas uma visão bem superficial desses fluxos, mas no próximo tópico que iremos estudar, na parte de teoria básica dos trocadores de calor, iremos ver todos os aspectos matemáticos e físicos desses fluxos de passes simples. Então, aqui nós temos um detalhe, um fluxo contracorrente, ele pode ser idealizado, como variando apenas na direção longitudinal, aqui no caso a direção X do trocador, e aqui nós podemos observar como se comporta o perfil de temperatura em relação ao eixo X do trocador, em relação ao comprimento do trocador. Aqui nós temos esse valorzinho aqui, esse parâmetro CH e CC, é a capacidade de calor do fluido quente e a capacidade de calor do fluido frio, respectivamente. A capacidade de calor, ela pode ser considerada como se na multiplicação da vazão mástica do fluido vezes o seu calor específico. Iremos ver isso com mais detalhes no próximo tópico. Então, aqui nós temos um perfil típico para a capacidade de calor do fluido quente maior que do fluido frio, aqui esses valores sendo iguais e aqui o do fluido frio sendo menor. Não precisamos nos ater a isso no momento, vamos apenas ter em mente o seguinte, o fluxo contracorrente, ele é o que apresenta a maior eficiência termodinâmica. Além disso, por uma das aplicações dessa maior eficiência, na verdade a maior eficiência é justamente por causa dessa característica, que ele obtém o maior ΔT para cada fluido. Isso sim, considerando trocadores com as mesmas condições, as mesmas condições operacionais e temperaturas de entrada iguais. Então, nós teríamos o maior ΔT para cada fluido, importante isso, queremos o detalhe no fluxo paralelo, que pode confundir um pouco, mas obter a maior ΔT para cada fluido considerando as mesmas condições operacionais. Outro detalhe, por conta que nós podemos observar aqui, por conta desse perfil de temperatura, a configuração contracorrente, ele gera uma diferença de temperatura entre os fluidos, não estou falando de cada fluido específico, estou falando se em cada seção dessa fossemos pegar e fazer a diferença entre temperatura quente e temperatura fria, temperatura do fluido quente, temperatura do fluido frio, essa diferença seria mais suave do que no trocador, por exemplo, operando em fluxo paralelo, ou fluxo concorrente. Tá bom? Então, como tem essa diferença de temperatura mais suave, ele terá o menor estresse térmico. Isso aí pode gerar o estresse térmico, pode gerar problemas mecânicos no trocador de calor. Isso aqui é algo mais relacionado, esse tópico mais relacionado para profissionais da engenharia mecânica, onde vão estudar o estresse causado, o estresse térmico causado no equipamento. Certo? Para alguns tipos de equipamentos, ele é de difícil construção, uma vez que para gerar os canais e contra a corrente, pode ficar bem complicado, isso do ponto de vista de construção. Isso aqui, principalmente para trocadores, por exemplo, de placas abrasadas, isso aqui é uma tarefa, placas abrasadas e aletadas, é uma tarefa bem complicada de ser realizada. Tá ok? Então, o fluxo contra a corrente, o mais eficiente, geralmente é o preferido no projeto, é o primeiro teste que é feito, salvo se tiver algumas particularidades que veremos a seguir, o fluxo contra a corrente é realmente o padrão de ser escolhido. Tá certo? O trocador de fluxo paralelo, outro tipo de trocador de fluxo, em trocadores de calor de passo simples, ele ocorre, também as correntes escoam paralelamente uma a outra, só que no mesmo sentido. Então, os fluidos, eles entram do mesmo lado, e saem do mesmo lado. Então, considerando trocadores operando nas mesmas condições operacionais, temperaturas de entrada, capacidade de calor de fluidos a mesma, e dimensões do equipamento, o fluxo paralelo, ele é o menos eficiente termodinamicamente entre os fluxos de passo simples. Ele apresenta o maior estresse técnico, como podemos ver aqui, uma ilustração do perfil de temperatura, do fluido quente e do fluido frio, em um trocador de calor de fluxo com corrente, paralelo. Aqui, para capacidade de calor do fluido quente maior que do fluido frio, valores iguais, e do fluido frio menor do que do fluido quente. Esse maior estresse, ele é causado justamente pelo fato das temperaturas do fluido frio, do fluido quente e do fluido frio, a subtração delas, a diferença entre elas, ser bastante acentuada ao longo do trocador. Na verdade, ela tem uma diferença muito grande ao longo do trocador. Como podemos observar aqui, na entrada, para esse caso aqui, nós temos essa diferença bem maior do que essa da saída. Então, isso pode causar um estresse térmico no equipamento, o que causa uma danificação na sua estrutura. Então, por exemplo, um lado pode empenar, em razão desse estresse térmico, isso é uma das consequências que pode ocorrer. Aqui, sendo mais acentuada ainda, para o caso de capacidade de calor, podem ver que é bem acentuada essa diferença, no início e no final do trocador. Então, isso é uma implicação do fluxo paralelo. Uma outra característica do trocador operando em fluxo paralelo, é que a temperatura de parede, é importante a gente ter em mente, que a gente já comentou aqui, que o trocador de calor, ele é separado por uma parede sólida, e a temperatura dessa parede, ela vai também variar com o, no caso aqui, o eixo X, certo? Para o trocador de fluxo paralelo, essa temperatura de parede, ela é mais uniforme, ela tem menos perturbação, quando comparada ao trocador, por exemplo, em fluxo contra corrente. E isso pode ser interessante para diversas aplicações. Então, por exemplo, por essa temperatura de parede, a maior temperatura de parede para o fluxo paralelo, ela é menor do que a temperatura de parede obtida para o fluxo contra corrente. Então, isso é interessante para fluidos termicamente sensíveis, como, por exemplo, fluidos que contenham proteína, alimentos, fluidos da indústria de alimentos, que dependendo da temperatura, se a temperatura do sistema for maior do que uma temperatura limite, digamos assim, pode gerar perdas de propriedades interessantes para aquele produto. Tá bom? Para fluidos altamente viscosos também, entendo em mente, por exemplo, que a menor temperatura de parede obtida no fluxo paralelo, ela é maior do que a temperatura de parede obtida para o fluxo contra corrente. Isso pode ser interessante para fluidos altamente viscosos também, uma vez que a temperatura, o abaixamento da temperatura para líquidos, ela aumenta a sua viscosidade. no mesmo sentido, na mesma, a mesma implicação também, quando há risco de solidificar o fluido quente. Lembrando que o fluido quente, à medida que ele vai escoando no trocador, ele vai diminuindo a sua temperatura. Então, se, por exemplo, tiver a temperatura de projeto, ela estiver próxima à temperatura de fusão do fluido quente, isso não é desejado. Ocorrer a fusão do fluido durante a operação do trocador de calor não é desejado. Então, para esses casos também, o fluxo paralelo, ele é indicado. Por quê? Porque a menor temperatura de parede obtida no fluxo paralelo, ela é maior do que a menor temperatura de parede obtida no fluxo contra corrente. Também, com o intuito de controlar reações termicamente sensíveis, isso também pode ocasionar o fluido passando pela parede, tendo a temperatura de parede, tendo uma maior discrepança de valores ao longo do trocador, pode fazer com que ocorra alguma reação não desejada, causando, por exemplo, incrustação. Por exemplo, também gases que carregam ácidos, como o ácido sulfídrico, por exemplo, pode fazer com que o ácido condense e gere corrosão, aumente a taxa de corrosão nas paredes do trocador. Tá ok? Último tipo de fluxo que queremos avaliar, de trocadores de calor operando em passes simples, é o fluxo cruzado. Esse tipo de fluxo, ele é caracterizado pelas correntes de fluido quente e frio escoando perpendicularmente uma à outra. Isso pode ser gerado a partir de canais, por exemplo, de placas, placas colocadas uma sobre a outra, onde cada fluido ele escoa em um canal específico, ou até mesmo por tubos, tubos aletados, tubos com placas acopladas, que vai gerar o canal preferencial, um canal para um fluido e um canal para o outro fluido perpendicularmente, nos canais gerados entre as placas, como eu irei mostrar aqui a seguir. Esse tipo de configuração, ele apresenta, essa configuração apresenta eficiência termodinâmica intermediária, entre o contracorrente e o paralelo. É muito comum, é mais comumente usado, é muito comum para superfícies estendidas, tá bom? Como iremos ver em uma ilustração aqui. Ele também é um tipo de configuração, essa configuração é muito comum quando a tensa e tensão em uma das correntes, quando ocorre a transição de fases, também é muito comum, como por exemplo, esse tipo de configuração pode ser visualizada em condensadores, é muito comum, evaporadores, enfim. O tamanho, quando esse trocador, esse tipo de trocador de calor, ele pode ir gerando, necessitando uma eficiência maior do que 80%, a construção dele pode ser problemática, então, isso pode ser um um dos empecilhos de não se utilizar esse tipo de fluxo para esse tipo de situação. Um outro detalhe desse tipo de configuração, é que os fluidos, eles podem ser considerados misturados ou não misturados. Vamos entender um pouco o que é isso. O fluido, ele é considerado, aqui nós temos, ele é considerado não misturado, aqui no caso dessa ilustração, nós temos dois fluidos considerados não misturados. Isso por quê? Porque os fluidos, eles têm apenas uma direção ao longo do equipamento. Eles não sofrem nenhum desvio, nenhuma troca de direção ao longo do equipamento. Isso é só imaginarmos, por exemplo, dois fluidos, quando a gente vai misturar esses fluidos, vamos tentar fazer um experimento mental, quando a gente coloca esses fluidos para, dois fluidos inicialmente não misturados, se a gente começar a colocar esses fluidos para se misturarem, eles vão começar a fazer canais um entre o outro. Isso por conta de propriedades como a difusão, por exemplo. e também por causa do movimento, enfim, da mistura, dos aspectos convectivos desse processo. Mas aqui no caso, como esse fluido que está na direção X, escorna na direção X, ele vai ter apenas esse caminho. Já o fluido na direção Y terá apenas essa direção também. Nesse caso aqui, se fôssemos pegar, por exemplo, avaliar o perfil de temperatura nesse tipo de equipamento aqui, a temperatura seria a temperatura, por exemplo, desse tipo desse fluxo aqui, seria a função da direção X e da direção Y. Tá certo? Quando dizemos que um fluido está se misturando ao outro, é porque nesse caso aqui, por exemplo, nós não temos nenhuma placa gerando fluxo preferencial para esse escoamento esse escoamento ele ia permear, esse fluido iria permear todos esses tubos como se ele estivesse sendo misturado a este fluido aqui, tá bom? Só que esse fluido está escoando pelos tubos e esse tubo, esse fluido escoando por cima dos tubos, então ele não vai ter nenhum canal preferencial. nesse caso aqui, o escoamento vai ser uma função apenas do eixo X. Então, no caso de fluidos completamente misturados, note bem, não estamos falando aqui de fluidos em contato misturados, mas apenas de canais, né, de que a tubulação, enfim, tivesse de uma forma e que como se esse fluido fosse misturar muito, ele está mais em contato ainda, né, essas direções com o outro. Seria, por exemplo, um fluido, né, supondo como é que esse fluido poderia se misturar aqui, esse tubo, né, esse fluido que está escoando nesse tubo poderia ser considerado misturado a esse fluxo se essa tubulação, por exemplo, estivesse na forma de serpentina, né, obviamente que a mistura perfeita, né, não vai ocorrer porque os fluidos não estão em contato, né, essa mistura só ocorreria se os fluidos estivessem em contato um com o outro, né, e tivesse sendo agitado, o sistema tivesse sendo agitado. Mas, para trocadores de fluxo cruzado, há trocadores que tem os dois fluidos misturados, né, no caso, isso vai depender do, do, do perfil de temperatura obtido. Bem, quando os, ah, trocadores de calor, né, inicialmente, né, nas primeiras tentativas de projetos com passos simples, eles começam a obter, por exemplo, tamanhos demasiadamente grandes, é, velocidade de fluxo muito pequenas, ou até mesmo outros critérios de projeto, né, eficiência também, eficiência termodinâmica do equipamento ainda está muito aquém do desejado, uma estratégia, né, que pode ser utilizada, é, aumentar o número de passes, né, no equipamento. Não vamos entrar em muitos detalhes em cada tipo de equipamento, vou apenas mostrar uma visão geral. Quando formos estudar cada equipamento, né, em cada tópico, nós iremos tratar, né, especificamente da nomenclatura e quando utilizar a trocadores multipasses, né, que geralmente também, ah, isso é aplicado quando os trocadores são colocados em série, né, ou até mesmo em paralelo. Aqui nós temos três tipos de trocadores, né, como podemos observar aqui, o trocador de calor casca e tubo, um trocador de calor de placas, né, e um trocador de calor de fluxo cruzado. Então, o número de passes, né, ele vai influenciar diretamente em variáveis como a eficiência termodinâmica, como já dito, e também na queda de pressão, né, além de outras, né, o estresse térmico vai ser diferente, e outras variáveis de processo, tá bom? Mas aqui só para mostrar alguns exemplos, nós temos, por exemplo, aqui um trocador de calor, casco e tubo, né, onde nós temos os tubos, né, o fluido que escoa pelos tubos, como podemos observar, tendo apenas um passe no trocador de calor. Podemos, de certa moda, avaliar o número de passes, né, pela quantidade de dobras, digamos, que o fluido faz no equipamento. Então, aqui o fluido dos tubos, ele simplesmente, ele vai na uma direção, né, e nessa mesma direção ele permanece até sair do trocador. já no casco, a gente observa aqui que ele faz uma, duas, três, quatro dobras, né, podemos dizer assim. Isso aqui é o que faz esse fluido mudar de direção, né, são as chicanas que esse equipamento, quando a gente for ver, estudar esse equipamento especificamente, iremos ver todos esses detalhes, né, das partes que compõem o equipamento. Então, esse trocador aqui, por exemplo, ele seria classificado como um trocador com um passe nos tubos e quatro no casco, né. Aqui já temos um outro exemplo em que nós temos o fluido dos tubos, né, entrando por esse cabeçote aqui, né, tem aqui um desvio que ele volta e sai pelo mesmo lado, né, então aqui no caso esse tipo de trocador teria dois passes, né, no, nos tubos, tá bom? E isso aqui tudo vai influenciar a troca de calor do equipamento, né, a queda de pressão e outras variáveis que iremos ver com mais detalhes em cada tópico, né, relacionado a cada trocador de calor. Aqui nós temos também o trocador de calor de placas, tá bom? Observe que pode confundir um pouco o aluno, veremos isso com detalhes quando formos estudar esses equipamentos, como se aqui tivéssemos dois, né, quatro passes, mas isso não é verdade. O que nós temos aqui são dois canais, né, nesse lado aqui, mas o número de passes são dois, porque, ó, a direção deles aqui, desse fluido quente aqui, por exemplo, né, esse fluido marcado em vermelho, é uma direção e depois outra direção, então ele teria aqui dois passes, né, da mesma forma o fluido frio. Já aqui nós temos quatro canais e um único passo, tá certo? Uma única direção que esse fluido percorre. De forma análoga, aqui também nós temos o fluido frio para esse trocador de placas, tá ok? Aqui também nós temos um exemplo, né, com vários passes, e aí aqui entra naquela questão da mistura, né, então o gás aqui, do fluido estar misturado ou não, o gás aqui, ele estaria misturado, e a água que escorra aqui pelos tubos, ela também está tendo uma certa mistura ao longo do trajeto, né, então aqui também nós teremos vários passes, né, ao longo do, dos tubos, tá ok, pessoal? Então, os aspectos numéricos, né, e algumas limitações relacionadas aos trocadores multipass, como são muitos detalhes e muitas configurações que nós podemos obter para cada tipo de trocador de calor, nós iremos ver quando formos estudar os trocadores em separado, tudo bem? Bem, então é isso, nós ficamos por aqui nesta aula que tratamos sobre arranjo, descoamento de trocadores de calor, espero que vocês tenham gostado da aula, vão deixando aí os comentários no vídeo, né, vou deixar alguns links interessantes na descrição do vídeo também, não esqueçam de se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!